Olá amigos, muito bom dia a todos. Quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021 e o AgroLink News já está no ar. O seu podcast diário do agronegócio irá trazer a partir de agora todas as últimas informações que estão movimentando o setor nesta reta final do ano de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar muito sobre a alta nos custos de produção do arroz. Destaque também para as ações do MAPO, Ministério da Agricultura, que está buscando ampliar a produção sustentável do agronegócio brasileiro. Vamos ainda atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores agrícolas, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no setor agropecuário. No Paraná, o preço das hortaliças caiu mais de 40%. Os produtores de alho, batata e tomate receberam menos pela comercialização. Em Santa Catarina, os produtores de arroz também estão recebendo menos pelo produto. Já no Norte, o brasileiro Pará ganha importância no escoamento da importação. E na China, o gigante asiático aprovou a variedade de novos milhos. Esta nova cultivar terá uma maior resistência e uma gama mais ampla contra os insetos. Estes alguns dos principais destaques nesta quarta-feira. E nós abrimos o programa de hoje sabendo, conferindo melhor, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo. Os detalhes, a previsão com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, tem alívio lá para o produtor do Paraná. Isso por conta de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, que vai atuar sobre o estado. Podendo resultar em chuvas volumosas. As projeções estão indicando chuvas acima dos 40 milímetros em algumas áreas, como é o caso da grande região de Maringá. Porém, os índices que medem o grau das instabilidades estão apontando para valores expressivos. Ou seja, essas chuvas poderão ocorrer na forma de fortes temporais. Essa condição também será observada no interior de São Paulo e em alguns pontos do Mato Grosso do Sul. No entanto, a perspectiva é de que as chuvas não resultem em volumes significativos no final do dia. As instabilidades também atingem o estado de Santa Catarina e nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Mas o comportamento dessas chuvas será mais irregular e pontual. Agora, infelizmente, continuamos com o padrão de chuvas persistentes na Bahia. Em particular, no oeste e sul do estado. E tem condições para chuvas volumosas, atingindo também o extremo norte de Minas Gerais, sul do Tocantins e norte do Goiás. Sobre as demais áreas do país, seguimos com aquele padrão de chuvas de verão, que ocorrem preferencialmente entre a tarde e noite, na forma de pancadas isoladas, mas que podem ser localmente fortes. Por hoje é isso e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Barra Agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações e nós falamos agora sobre a produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul. É que se por um lado o plantio do arroz está praticamente concluído no estado, o principal produtor do grão no país também está atento à severa estiagem registrada na região sul. A seca preocupa principalmente os arrozeiros que usam a água dos arroios. Além disso, a queda dos preços do grão também coloca os produtores em alerta. A safra gaúcha, 21-22, deve girar em torno de 8 milhões de toneladas, isso segundo a Conab. Já a safra brasileira deve ser superior a 11 milhões e meio de toneladas. Por isso hoje nós vamos fazer um balanço sobre a produção orizícola. Eu converso agora com o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, para contextualizarmos inicialmente que balanço o senhor pode fazer a respeito do arroz neste ano de 2021. Muito bom dia, Lucas. Olha, Lucas, o ano de 2021 foi um ano marcado por uma excelente colheita. Nós tivemos aí um recorde de produtividade chegando a 9 mil quilos por hectare de média no Rio Grande do Sul. E isso fez com que, ou melhor, trouxesse uma certa tranquilidade para o mercado, em função de que já era uma garantia, então, que nós teríamos arroz mais do que suficiente para o ano. Porém, o que preocupa este ano de 2021 é que ele começou com preços de certa forma que superavam os custos de produção lá na colheita e acabamos tendo aí preços melhores no primeiro semestre do que, na verdade, no segundo, onde os preços ao produtor, eles baixaram aí mais de 35%. Então, isso trouxe uma preocupação em função de que os preços acabaram baixando muito no segundo semestre, não remunerando mais nem ao menos o custo de produção do produtor. Então, de certa forma, foi um ano atípico. Normalmente, nós temos preços melhores no segundo semestre do que no primeiro. E não foi o que aconteceu este ano, que foi, como eu disse, um ano atípico, trazendo preços aí bem menores. Isso se deve, Lucas, principalmente a dois fatores. Primeiro, de uma excelente safra. E segundo, que no primeiro semestre de 2021, nós tivemos uma exportação bem menor do que normalmente nós teríamos ou nós pensávamos que poderíamos ter. Então, isso trouxe um excedente, de certa forma, no mercado interno e isso fez com que os preços acabassem baixando, provocando aí uma queda de braço do varejo por parte do varejo perante a indústria. E a indústria, pressionada pelo varejo, acaba, então, tendo que comprar por preços menores do produtor. Sim. Agora, presidente, quais são as perspectivas para 2022? As perspectivas para 2022 são de uma boa safra e, principalmente, da volta da competitividade do arroz gaúcho para a exportação. E isso se deve, principalmente, ao fato de que os Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente, eles têm uma safra menor este ano. A safra americana deve quebrar em torno de 15%, fazendo com que os Estados Unidos tenham um menor volume de arroz para exportar para os mercados, principalmente, da América Central e também para o México. Este câmbio, também, acima de R$ 5,50, traz competitividade para o arroz e faz com que a gente volte para o jogo. A gente tenha, então, em função desta competitividade, nós tenhamos condições de preços para competir com o mercado americano e voltar a exportar, então, no primeiro semestre de 2022, um volume grande de arroz, o que, certamente, provocará uma diferença aí no mercado, trazendo preços mais firmes e mais remuneradores aí aos produtores. Sim. Agora, nesta última semana do ano, o Rio Grande do Sul, ele vem enfrentando uma forte seca. Que impactos serão sentidos na cultura do arroz? Embora o arroz plantado no Estado seja arroz irrigado, então, a seca, ela, na verdade, influencia mais na soja do que no arroz, porém, temos algumas regiões, como a região central, que já vem com uma estiagem há um certo tempo, e os níveis dos rios vêm baixado muito, o que pode, ainda é cedo para dizer, mas pode trazer, então, problemas de abastecimento de água nas lavouras. É um pouco cedo ainda para se falar nisso, mas é preocupante este fato, e nós deveremos avaliar aí, nos próximos dias, se trará alguma consequência aí com relação à produção e à produtividade no Rio Grande do Sul. Presidente da Federa Arroz, falando também sobre uma questão mais econômica, em função desta supervalorização do dólar, reta final do ano, 2021, Como o senhor analisa o atual mercado do grão? Esta valorização do câmbio, ela tem certamente uma consequência com relação ao mercado de arroz, ela facilita, de certa forma, a exportação, então, a manutenção deste patamar de câmbio acima de 5,40, 5,50 ou mais, certamente traz mais competitividade, irá facilitar os negócios, e certamente este é um fator importante para o mercado de arroz. Claro que a alta do dólar, ela tem um reflexo também em uma alta de insumos, mas eu penso que o benefício é maior para o mercado, tendo um dólar mais alto do que um dólar mais baixo, o que dificultaria, de certa forma, a exportação. Presidente, ainda falando sobre o mercado externo, como estão as exportações do arroz, o que a gente pode esperar para 2022? A exportação neste ano de 2021 deve fechar com um volume abaixo do que inicialmente nós prevíamos, e isto é reflexo que nós perdemos este ano alguns negócios por diferenças de preços com relação ao mercado interno, e também uma demanda menor em função de que muitos países acabaram diminuindo um pouco o seu volume de compras. Mas, como comentei anteriormente, Lucas, isto deve retornar no início deste próximo ano com um bom volume de exportação, e nós esperamos novamente atingir níveis bons de exportação, perto de um milhão e meio, talvez até mais, no ano de 2022. A exportação é importantíssima, ela traz uma referência ao mercado interno, e, em função disso, traz uma segurança maior, porque acaba regulando, então, a oferta e procura de arroz no mercado brasileiro. Presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, também gostaria que o senhor fizesse uma análise a respeito do consumo interno do arroz aqui no Brasil. A questão do consumo, Lucas, o que se tem de notícias é que o consumo, após uma certa normalidade, em função da questão da pandemia, o consumo, ele voltou a patamares que nós tínhamos anteriormente, algo em torno entre 30 e 40 quilos por ano, per capita. Então, o mercado voltou para uma certa normalidade. E nós, certamente, colocaremos aí, a nível nacional, uma campanha mostrando os benefícios do arroz, a sua qualidade nutricional e a sua qualidade, enfim, sendo um produto considerado livre de resíduos, atestado pela Anvisa. O arroz nacional, o arroz gaúcho, principalmente, que responde aí por 70% da produção nacional, é um arroz reconhecido mundialmente, e nós temos é que valorizar este produtor que se mantém na atividade, fornecendo este produto de altíssima qualidade. Eu agradeço o espaço. Esta entrevista com o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, nós vamos adiante com o AgroLink News, vamos agora falar sobre regularização fundiária. É que nesta semana, o Ministério da Agricultura anunciou que famílias que vivem em assentamentos vão ter acesso à regularização das propriedades e também infraestrutura para potencializarem a sua produção agrícola. O objetivo é que esta produção seja feita sem agredir o meio ambiente. A iniciativa faz parte do projeto integrado de ordenamento territorial. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, as ações do Mapa visam garantir infraestrutura aos pequenos produtores, especialmente na região norte do país. Quem precisa de reserva legal, quem precisa de mapa ciliar, como é que ele vai fazer, quem tem sobra, aí depois nós vamos levar a infraestrutura tão necessária, não adianta jogar, colocar a pessoa na terra, dar o título, mas ela não ter condições de moradia, de energia elétrica, de água de boa qualidade, de casa melhor, de educação. Então, tudo isso, vocês estão olhando nesse projeto. Esta, então, a palavra da ministra Tereza Cristina. E agora, vamos aos indicadores econômicos. Falamos do arroz, então, vamos atualizar os indicadores do grão. Saca de 50 quilos, abre a quarta-feira, sendo negociada a R$ 80,00. Em Boa Vista, Roraima, em Paranavaí, no Paraná, R$ 63,83, é o indicador do arroz. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, R$ 61,80, em Turvo, Santa Catarina, R$ 60,30. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!